Tira aqui o Neymar, tira aqui o Neymar, tira aqui o Neymar, tira aqui o Neymar E esses caras hoje, vocês não podem meter o pão de jogadorzinho Ah, esse Neymar aí, velho, que exemplo que ele é pro seu filho? Que exemplo que ele é pro Brasil? Qual é o exemplo do Neymar? Que não deixa de jogar contra a seleção argentina e São Juan Os caras tomam tapa na cara do Otamendi, cotovelada, ele não joga Fala que tá com dor na doutor por causa da repetição Aí ele joga contra o Nantes E eu pensei que ele tinha sentido, não, porque que não tirou ele do jogo Só vergonha a gente ter como protagonista um jogador que faz isso Neymar, primeiro não paga o pau pra você Primeiro não paga o pau pros seus patrocinadores Primeiro não tem medo de perder o emprego por causa do C Nem da CBF, diga-se pra trás Que já tentaram me derrubar aqui três Copas do Mundo Não vai conseguir, meu irmão Não vai conseguir Não vai conseguir E aí, meu irmão, cê vai ontem Cê não joga nada Cê não tem nem esforço Um chocolate que o Manchester City deu Não parecia, parecia, irmão Time pequeno Pequenininho E aí E aí